Fala Mosqueiro, hoje a gente vai atar essa aqui ó, essa mosquinha aqui ó, maquetes realista, abdômen em EVA, tá? A asa realista, tá? E as patinhas aqui pra dar bastante movimento na água. Isso aí, bora atar! Bom Mosqueiro, pra iniciar essa mosca, o primeiro passo vai ser a confecção das asas realistas, tá? Primeiro link na descrição, conteúdo PESCART, você vai ter acesso a essa imagem, que é a asa da Keds e muitas outras, tá? Primeiro link na descrição. Como que a gente vai confeccionar a asa, de modo que ela fique rígida, tá? Uma das técnicas. Você vai imprimir, aqui eu imprimi no formato A4, tá? As imagens vão estar em alta resolução, ou seja, elas vão estar grandes, né? Aí você vai dimensionar do tamanho que você vai precisar pra fabricar sua asa. No caso essa Keds aqui, eu vou até ela no ASAL 10, tá? Então eu selecionei um tamanho compatível com o que eu preciso, tá? Imprimir, né? Eu imprimi várias em uma folha A4, sulfite normal. Como que a gente vai deixar ela rígida, né? Pra poder atar ela e de forma que ela não desmanche na água, tá? Você vai aplicar cianacrilato, tá? Um bom e velho super bonder. Aplica de um lado, aplica de outro, pendura e deixa secar, tá? Passado algumas horas, ele vai estar assim, ó. Bem resistente. O cianacrilato vai se impregnar na cerolose do papel e vai ficar bem rígido, tá? Pra você poder usar nos seus atatos, tá? Essa é uma das técnicas mais pra frente. Eu vou assinar outras técnicas de confecção de asa pra vocês, tá? Você pode fazer asa de cigarra, de mainfly, de Keds e muitas outras, tá? Primeiro link na descrição, conteúdo pescarte, lá vai ter os links pra você baixar as imagens, tá? Primeiro passo, confeccionou, reserva. Eu vou atar ela no anzol número 10, tá? A haste longa, tá? Então a gente vai fazer um corpo estendido, né? Vai ser uma mosca flutuante, então a gente vai confeccionar o corpo dela em EVA, tá? Vou fazer na cor branca. Tamanho da EVA, uns 8 centímetros de comprimento e a largura do gap, tá? Via de regra, largura do gap, tá? Aqui eu tenho uma agulha grande. Fio de atado vou utilizar na cor marrom, escuro, tá? A gente vai iniciar aqui com uma cama de fio de atado na ponta da agulha. A Keds, diferente da Mainfly, o abdômen dela tem praticamente o mesmo diâmetro, né? Só vai afunilar nas pontas, tá? Então eu vou dobrar o meio e vou arredondar as pontas aqui, ó. Vou unir as pontas e a dobra a gente vai inserir aqui na ponta da agulha. É o mesmo processo do atado da mosca realista. Eu vou deixar aqui no card, tá? Pra quem quiser assistir depois, o atado da mosca realista. A confecção do abdômen é praticamente a mesma, tá? Uma volta, duas voltas, aperto, três voltas, tá? Fiz a primeira segmentação. Aqui eu vou fazer umas cinco a seis segmentações, tá? Vou abrir aqui, vou jogar meu fio de atado no meio. Vou fechar. Vou dar um espacinho aqui e fazer mais o segmento. A gente vai repetir esse processo até no final da tira, lá, tá? Note que eu tô fazendo aqui as segmentações praticamente com o mesmo diâmetro, tá? Eu não tô começando pequeno e alargando a distância, tá? Praticamente o mesmo tamanho, tá? Vou fazer mais um aqui. Depois a gente vai cortar, tá? Então você não precisa se preocupar. O tamanho. Uma vez e meia o tamanho do anzol que você for usar, tá? Mas aqui é o que anzol eu posso usar. Você pode usar qualquer anzol praticamente. Obviamente o anzol pra mosca seca vai ser melhor, porque ele é bem mais leve, né? Não vai atrapalhar tanto a flutuabilidade da sua mosca. Evite usar anzol muito grossos e pesados, tá? Porque é uma mosca seca, então é um anzol muito grande, ela vai flutuar com a ponta afundada na água ou vai afundar, dependendo do peso do anzol, né? Terminei. Você viu que eu finalizei aqui, né? Vou tirar da agulha e vou arredondar aqui, ó. Temos o abdômen da nossa cat. Vamos reservar. Vou tirar a agulha. E vou colocar o nosso anzol aqui, tá? A gente tem duas opções aqui. Primeiro, a gente poderia espetar o anzol aqui, deixar a haste dentro do corpo de EVA, né? Mas eu vou atar no topo aqui. Por quê? Se a gente espetar, a gente perde um pouco do gap, né? O ideal seria usar essa técnica pro anzol mais largo, um gap maior, tá? Como esse gap é pequeno, eu não vou atar com a haste dentro do corpo do EVA. Eu vou atar no topo, tá? Outro material que a gente vai precisar, uma pena pra gente fabricar as patas da nossa cat, tá? Aqui no caso eu optei por uma pena com as cerdas bem moles, tá? E longas, tá? Em vez de usar a pena com a cerdas muito dura, tá? Porque a gente quer movimento, tá? Essa pena que ela não vai ser responsável pela flutuação e sim pelo movimento da nossa mosca, tá? A gente vai precisar de uma pena e da nossa asinha também. Vou utilizar aqui as cerdas pra fazer as anteninhas. Se você reparar, a Keds tem um par de antenas, né? Então eu vou separar algumas cerdas aqui pra depois a gente fazer as anteninhas, tá? Então o primeiro passo é fazer uma cama de fio de atado aqui. Por toda a extensão da ascha do nosso nozóquio. Acesso. Vamos reforçar aqui a cama de fio de atado. E vou parar aqui na altura da farta aqui. Vou pegar a minha pena. Vou atar aqui no topo. E vou com o meu fio de atado lá próximo ao olho do anzol, tá? Aqui eu vou dar voltas esparsadas, tá? Eu quero apenas acrescentar as patas aqui. Vai ficar um monte de pata, né? Vai ficar bem volumoso a questão das patas aqui. Mas é isso que a gente quer, tá? Chamar bastante atenção e dar bastante movimento na nossa Keds. Joguei o fio de atado por cima, rebato tudo pra trás. E finalizo aqui. Vou cortar o excesso de pena. Show! A gente tem essa situação aqui. Bastante cerda, tá? Essa é uma das características desse atado, tá? Alguns atados vão exigir menos cerdas, tá? Mas esse aqui a gente quer bastante. A gente quer movimento na água, tá? Vamos pegar aqui o nosso corpo, né? Uma vez e meia. Acho do nosso anzol aqui. Vou cortar o excedente. Vou cortar. Deixar uma pontinha aqui, ó. Essa pontinha a gente vai atar ela aqui no topo. E já vai usar ela como acabamento aqui pra cabeça da nossa Mayfly, tá? Aqui a gente já vai atar e fazer o acabamento aqui da cabeça da nossa Mayfly. Perfeito, tá travado. Tá na posição que a gente quer, bem no topo do anzol. A gente vai vir com um asinho. Note que eu curvei a asa, tá? Eu apoio aqui na tesoura ou algum objeto cilíndrico e curvo ela, tá? Dependendo da quantidade que você vai colocar, ela fica quebradiça. Então não coloque muito, tá? Uma outra dica. Dobra a pontinha aqui da asa e corta em triângulo aqui, ó. Acho que é essa situação aqui, ó. Isso vai facilitar você a travar aqui na... Na asa e do seu anzol, tá? Vou rebater tudo pra trás aqui as cerdas pra não correr o risco de amarrar elas. Vou pegar o meu sangrilato. Vou aplicar uma gotinha aqui em cima. Pra começar a fixação. Venho com a minha asa aqui. E... Caprichamos aqui no fio de ataque. Eu já tô atando e finalizando ela, tá? Formando a cabeça da nossa cat. Vou dar um zoom aqui pra... Pra você poder ver melhor. Temos o corpinho lá embaixo. As cerdas, tá? E a asa. Lembra aquelas duas cerdas que eu separei? Vou pegar elas aqui, ó. E vou atar aqui na ponta. Vamos finalizar aqui a nossa mosca. Dei um nó só porque depois a gente vai aplicar cola, tá? Posiciono as antenas aqui na posição que eu quero. Corto o excesso. Praticamente pronta. A nossa cat, tá? Praticamente pronta. Pra finalizar... Pra finalizar... Pego o bodkin. Pego um pouquinho de celicrelato aqui. Aplico no topo. E deixo ele impregnar nas fibras aqui. Embaixo repito o processo. Isso aí. Mosquinha gostosa de ser atada. Fácil. Quer aumentar a flutuabilidade da sua mosca? Entre o abdômen de EVA e a sua asa, coloque algumas cerdas de elk hair, tá? Ajuda também. Mas se você usar um azol pequeno, um azol adequado, ela vai flutuar tranquilamente, tá? Isso aí. Bora tá aí pescar. Lembrando, gabarito das asas. Não só dessa, mas de outros modelos também, tá? Primeiro link da descrição. Conteúdo pescar de fly fish, tá? Isso aí. Bora tá aí pescar. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma